Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês Quanto tempo né irmãos? Quanto tempo eu não faço um vídeo aqui pra vocês Mas assim, tá muito corrido a minha vida Esse vídeo eu vou tentar lançar ele aqui sem cortes pra vocês Porque eu tô sem tempo mesmo Mas é porque tá muito trabalho, eu trabalho no laboratório E tá muito corrido Mas eu quero dar uma palavra pra vocês Porque glória a Deus, eu sempre tenho uma palavra pra abençoar alguém E essa palavra de hoje, já se inscreva no canal aí Deixa o like, compartilha, não posso esquecer de falar isso né Porque é o que mantém o canal pra que você possa receber E mais pessoas possam receber também esse vídeo aqui O assunto é sobre algo que a gente vem falando no nosso GV né A gente vem falando sobre pessoas que precisam conhecer a Cristo Mas o conhecer a Cristo sem qualidade Acaba que faz com que a pessoa, ela inicie dentro do Evangelho E por um tempo ela suma Por que que ela some depois, ela desaparece das igrejas Ela não consegue ter constância né Que é uma dualidade da fé, já falei sobre isso aqui no canal O que acontece é que não tem discipulado O discipulado é muito importante nas nossas igrejas E a maioria das igrejas está se perdendo nisso O que que elas estão buscando, na maioria dos casos É, buscando muito holofote né Buscando uma qualidade de som maravilhosa Que isso é ok, é ótimo Buscando também a questão de iluminação Tudo melhorou, é ótimo isso ter melhorado Não estou falando contra isso Mas a questão do discipulado Como já dizia o Manu Bezababa né O pastor Manu Bezababa Ele diz, discipulado é descer pro lado Onde ele diz isso, está no nosso podcast com ele Aqui no canal E sim, já teve podcast aqui no canal E a gente está construindo um novo podcast Mas vai devorar hein Porque é muita coisa e gasta muito Mas enfim, vamos voltar pro nosso tempo Então essa questão de qualidade versus quantidade né Ela é uma coisa que foi falada há muito tempo Dentro do evangelho E ela volta com força nos dias de hoje Porque a quantidade de igrejas que tem é muito maior E as igrejas hoje parecem um show né A parte é muita coisa, é muita pirotecnia E acaba que o pessoal se esqueceu né Do fundamental de tudo Que é falar de Deus perto da pessoa Fazer ela entender o que ela está vivendo Porque se você entender o que você está vivendo Você não cria raízes Uma planta em si Ela precisa ali de nitrogênio Ela precisa de oxigênio Ela precisa da fotossíntese Então assim, pra ela conseguir viver Da mesma forma A gente dentro do evangelho A gente precisa disso O ser humano O homem ali Pra ele entender o que ele está vivendo Ele precisa saber o que ele vai se alimentar Então a gente citou muito Nos nossos encontros Na terça-feira Sete horas da noite Em breve eu vou tentar ver se a gente consegue Talvez Colocar isso ao vivo Algum jeito desse De transmitir o nosso encontro Ou gravar o nosso encontro Porque está sendo muito proveitoso Mas enquanto isso não acontece Eu vou passar aqui os bastidores pra você A gente tem falado muito sobre os bereanos A gente tem falado sobre Entender o que está sendo falado Não só ouvir E entrar no ouvido Sair pelo outro Ou entrar e ficar com aquilo Como uma verdade absoluta Não procurar na Bíblia Então a gente tem sido pautado Nossos encontros A pessoa olhar realmente na Bíblia Se aquilo que eu estou dizendo ali Que geralmente é eu que estou levando a palavra Outras pessoas também vão fazer isso lá A gente está dando oportunidade Para as pessoas também trazerem uma palavra Mas nas palavras que eu tenho levado para os irmãos lá Muito do que a gente tem falado Tem sido em cima disso Não fique só com o que as pessoas falam para você Procure, pesquise Olhe se realmente é isso Porque até eu Até eu não, né Eu estudo bastante Mas pode ser que num momento ali Sem querer Eu posso errar em alguma fala minha Posso dizer algo Que realmente Sei lá, né Na minha mente ali Eu achei que era uma verdade E não é Ou algo mudou Uma percepção que talvez é minha Do meu cotidiano E no cotidiano das pessoas Não é isso realmente Isso tudo A pessoa só vai conseguir saber Se ela realmente For um bereano Mas quem é bereano, João? Que você tanto fala nesse vídeo Bereano é um povo Que está lá em Atos capítulo 17 Versículo 11 Não é de hoje que eu conheço os bereanos Que eu falo sobre os bereanos É de muito tempo Quando eu estava em formação teológica ainda A gente fez um evento chamado Dialogando Teologia E a premissa do Dialogando Teologia Era exatamente isso, né Isso deve ter uns 5 anos atrás A gente falava sobre isso, né Que as pessoas precisam entender O que elas estão pregando Foi um evento maravilhoso E lá a premissa Era sobre os bereanos Porque eu já tinha esse entendimento De que você precisa conhecer a Bíblia Sem conhecer a Bíblia Você não tem o fundamento da fé Os alicerces Então por isso que a pessoa Ela entra na igreja E daqui a pouco Ela sai por qualquer motivo Por uma palavra um pouco mais forte Por uma palavra que Talvez confronte ela Ela já sai Porque ela não entendeu O propósito dela estar ali E os bereanos Eram pessoas Que viviam consultando Tudo o que Paulo falava Tudo o que ele dizia Eles estavam lá Lendo, observando Se realmente estava isso na Escritura Por que ele estava falando daquele jeito Se estava em concordância Com o Antigo Testamento, né Que é o que eles tinham O Pentateuco Que Moisés já tinha falado Os profetas tinham falado Então eles faziam isso E não é diferente Se está na Bíblia Se deixou ali escrito Que os bereanos existiram Que eram mais nobres Que os tessalonicenses Que já conheciam a Deus Mas não criam Na segunda vinda de Cristo Então é porque Tem algo que precisa ser levado Em consideração E isso aqui Que eu estou trazendo Para vocês É o que vai definir A qualidade dos membros Da sua igreja Ou a qualidade De você como crente Você como Como a pessoa Que está ali Ministrando Para outras pessoas E crendo E vivendo Aquilo O que você está vivendo Na sua comunidade de fé Onde você vive ali Tá bom? Espero que Vocês tenham entendido Esse assunto Que a qualidade Ela só vai mudar Se as pessoas realmente Conheceram O que elas vivem Se elas não Conheceram O que elas vivem Elas vão viver Com falácias Com coisas que O pastor disse Os líderes disseram Mas ela mesmo Não viveu E Se você não Conhece a Deus Por completo Você é como Jó Antes do capítulo 42 Ele fala lá No capítulo 42 Versículos 5 e 6 Ele diz Antes eu conhecia De ouvir falar Mas agora Os meus olhos Podem te ver E para você Ver a Cristo Você precisa ser Um bereano E entender O que você vive Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um vídeo Assim na correria ainda Mas Eu consegui Falar para vocês aqui O que eu tenho vivido E o que Deus tem falado Ao meu coração Então Qualidade Verso Quantidade É o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já se inscreva no canal Deixe o like E compartilhe E também Deixe um comentário Me falando aí Se realmente é isso Ou se eu também Estou equivocado Aqui Seja um bereano Também nesse vídeo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe E até a próxima Falou Fui Fui Tchau Tchau Tchau